Oi, pessoal! Pessoal, como vocês estão vendo aí no título, hoje eu vou fazer um replante. Vou tentar, assim, o melhor jeito que eu acho aqui no meu cultivo, né, para me recuperar uma falainopsis, que algumas pessoas dariam ela como morta, como foi o caso, né, da pessoa que mandou para mim recuperar. Ela sabe que eu cultivo, que eu gosto, então, assim, que eu tenho paciência, né, então, assim, enquanto eu vejo um verdinho, eu tenho esperança. Olha só, a planta não está nada bem, a única raiz que ela tem é essa, olha só, só tem uma folha e a folha ainda está, ó, não está lá essas coisas. A planta foi muito, muito atacada, mas, assim, eu vou tentar, né. Ela está aqui, ó, emitindo uma haste floral, deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês. Bem aqui, assim, ó, está vendo? Isso aqui é uma haste floral, mas aqui do outro lado, ó, aqui é a haste e do outro lado está emitindo uma raiz. Eu vou observar a planta, né, é nítido, né, que a planta não tem energia suficiente para sustentar, segurar, né, segurar uma floração. Vou observar, vou esperar, vou fazer o replante, né, já amarrei aqui esse palitinho, ó, porque, assim, foi um jeito que eu arrumei aqui de tentar deixar ela o mais firme possível, né, no lugar que eu vou replantar ela, porque esse é o segredo, é a firmeza. A planta não está nada bem. Se eu fizer o replante dessa planta de todo jeito, ela vai só defiando até acabar de morrer, porque aqui, do jeito que ela está aqui, ela está em processo, é, né, assim, e está morrendo. A planta não está nada bem. Então, assim, a pessoa que me mandou, ela ia jogar fora, mas aí eu falei com ela, não, manda para mim que eu vou tentar salvar, né, eu vou tentar, é como eu disse, eu, enquanto eu vejo um verdinho, eu tenho esperança. Lembrando, pessoal, a planta está bem debilitada, né, mas mesmo assim ela está aqui, ó, emitindo floração, tá vendo? Então, assim, a orquídea, ela floresce em duas situações, quando ela está muito bem e quando ela não está nada bem. Quando ela floresce, quando ela floresce, quando ela está muito bem, é normal, né, é o que todo mundo espera. Se a planta está bem, é normal que ela emite uma floração. E quando ela não está nada bem, ela também emite, né, na tentativa de perpetuar a espécie, ou seja, na tentativa de, ser polinizada e assim, né, ela garantir a espécie dela. Então, assim, a orquídea, ela é muito forte, é inteligente, né, então eu vou tentar aqui salvar. É, vamos lá, como é que eu vou fazer hoje? Primeiro coloquei aqui, ó, dia do replante, né, é a data de hoje, dia 3 do 7, para poder fazer o acompanhamento dessa planta, ó, e tentar, agora focou, para mim fazer o acompanhamento dessa planta, ó, deixa eu ver se agora eu consigo mostrar, porque o celular fica focando, mas dá para ver, ó, bem aqui, ó, é uma haste e aqui do outro lado, ó, é uma pontinha de raiz, tá vendo, ó, aqui haste e aqui do outro lado raiz. Aí, o que é que eu fiz, ó, passei um palito, amarrei de uma forma firme, não assim, é, estrangulando a planta, quebrando a planta aqui não, firme, ó, usei um amarrilho e vou usar isso aqui, ó, para poder firmar ela. Então, vamos lá, peguei um pet, ó, vocês sabem que eu uso assim, pego o pet, faço os furos aqui, ó, que é aqui, nessa parte aqui, onde vai ficar o reservatório, né, da água. Fiz alguns furos, né, que é para poder a água escorrer, ó, furos pequenos, né, para que não entre, é, a larva, né, não crie larva do mosquito da dengue. Passei o amarrilho e vamos lá. Substrato que eu vou usar, pedra e carvão, tá vendo? Tem essas pedras aqui, ó, e pedra brita. Então, vamos lá, no fundo, eu vou começar colocando um pouquinho de carvão, ó, deixa eu baixar um pouco o celular, para poder ficar melhor. Pronto, vamos lá, vou colocar aqui, pedra. Vou colocar assim, para andar um pouco mais rápido. Pronto, coloquei uma quantidade que eu acho boa. Agora aqui, a questão é posicionar a planta. A raiz, eu vou colocar dentro, para que ela tenha mais umidade. O palito, ó, eu vou conseguir, é, firmeza, para minha planta, através desse palito, porque como ela tem só uma raiz, fica difícil, olha só. Eu coloquei assim, ó, já sinto firmeza, ó, tá vendo? Então, assim, é uma forma, né, de deixar essa planta firme, que eu achei, encontrei aqui, foi esse, colocando o palito. É um trabalho de paciência, não pode ser nas carreiras, porque a situação aqui já está delicada, né? Olha só. Agora aqui, eu vou completar com substrato. Olha só como está ficando. É bom não enterrar esse rizoma, né? É o correto, não enterrar o rizoma, porque daqui, ó, igual, e aqui eu já percebo que a planta está firme, ó, ela dá um balanço. Por quê? Porque aqui eu usei o palito, ó, tá vendo? Para firmar. Vou colocar a plaquinha, ó, né, do dia de hoje, para me poder acompanhar. E olha só. Olha só, pessoal, agora eu vou mostrar de pertinho. Por incrível que pareça, essa planta só tem uma raiz e ela está, assim, bem debilitada, mas não está desidratada. Você vê que a folha está em pézinho, ó. Então, assim, eu tenho muita, muita esperança. Olha. Então, está vendo, ó? Vou colocar a água agora, que é para vocês verem a parte do reservatório, ó. Então, sempre, ó, está escorrendo, ó. Sempre que eu fizer a rega, ó, vai molhar a planta, vai escorrer e vai sempre permanecer uma água aqui embaixo, ó. Que é a umidade que essa planta está precisando, né, é a minha aposta, né, nela é essa, né, que com essa umidade ela venha a emitir, né, floração. Floração não, raiz. Olha só, que eu olhei para a haste aqui, aí vi uma coisa e falei outra. Que a minha, quando essa haste começar a crescer um pouco, eu vou cortar, porque eu tenho certeza que essa planta não tem condições de, de segurar, né, uma floração. Ela não tem energia suficiente para isso. Então, assim, na tentativa de, é, poupar a planta, porque o meu objetivo aqui é que essa planta enraize. Depois que ela enraizar, com certeza vai vir floração, mas aí a planta vai estar forte. Então, assim, esse é o jeito, né, que eu vou, que eu estou, né, tentando salvar essa planta. Não sei qual é a cor, não sei. Aqui a data, ó, tudo certinho. E vai ser assim, pessoal, a recuperação dessa planta, porque eu já acredito na recuperação dela, certo? A gente tem que fazer as coisas na fé, na certeza que vai dar certo. Olha só, eu já imagino aquela planta igual a essa aqui, ó, toda enraizada, está no mesmo sistema, ó, está vendo? Com o mesmo substrato. Olha só a quantidade de raízes, está vendo? Olha, que beleza. Então, assim, eu imagino essa planta já assim. Agora vamos esperar a recuperação dela para poder a gente conhecer a floração, né? Mas a recuperação dela, eu creio que já é certa. Certo? Então, olha só. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Lembrando que esse é o meu jeito, né, que eu recupero minhas plantas, que essa planta aqui eu ganhei, né? Como eu disse para vocês, ela ia ser jogada no lixo, mas eu disse, não, me mande que eu vou tentar recuperar. Olha só. Vou também jogar algum produtinho, porque eu sei que aqui é ácaro. Então, ó, como quem acompanha aqui o canal já sabe que eu trato o ácaro com o barragem e o colosso. Eu vou alternando, olha só. Então, assim, eu preciso fazer um tratamento nessa planta, mas mesmo assim eu tenho certeza que a recuperação dela já é certa. Então, assim, uma planta que para algumas pessoas está perdida, né? Então, assim, para mim não está, não. Então, eu vou sempre fazendo acompanhamento, atualização, mostrando para vocês, olha só. Está vendo? Aqui a parte do reservatório, está vendo? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma planta também assim debilitada, não perca a fé, né? Ofereça para ela condições para que ela reaja, né? Igual no meu caso, limpei todas as raízes, porque eu não mostrei para vocês, mas tinha muita raiz estragada. Limpei tudo, só ficou aqui, eu vi que estava boa. Limpe as raízes, ofereça um substrato novinho, né? Agora eu vou colocá-la num lugar ali mais protegido, né? Porque ela está em recuperação. E pronto, pessoal. E aos poucos, né? Ao longo do tempo aí eu vou fazendo atualização para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só vocês me perguntarem. Mais para frente, vou fazer adubação. Não vou fazer adubação agora, porque só tem uma raiz. Então, assim, eu vou deixar a natureza se encarregar dessa parte, porque aqui, graças a Deus, está no período chuvoso. Como vocês podem ver, o vídeo está até escuro, porque, né? Mas é isso. Logo mais eu volto atualizando vocês. Não esqueça de curtir, compartilhar. E até o próximo vídeo, pessoal.